Nova Inglaterra TV A partir de agora, vamos viver 30 anos de canções. 30 anos com emoção da música portuguesa, a alma mousetana. Ouvir grandes canções, as músicas que fazem parte da sua vida. O palco, as emoções. Senhoras e senhores, convosco, Paulo Ribeiro. Amigo, por favor leva esta carta e entrega aquela ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos de água, o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse para dizer aquela ingrata como estou no meu coração. Amigo, se esta cartinha falasse para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Se esta cartinha falasse para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Se esta cartinha falasse para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Se esta cartinha falasse para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Se esta cartinha falasse para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Boa noite Para quer saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado Pois fingir que já nos conhecemos Que não existe mais no engano o mundo Vamos viver a vida inteira nesta noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Evite um sonho porque o mundo de mentiras É mais bonito do que o verdadeiro O que vem em mim é um só desconhecido Quem sabe até o que o amor perdido Eu conheci O que tu dizes Para quer saber meu nome Para saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amava Mas fui amado Para quer saber meu nome Para saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado Fica do meu lado Pode ser que a vida Pode ser que a vida faça uma surpresa E que este amor talvez nunca se acabe Não serei mais um desconhecido Quem sabe até o teu amor perdido O que vai ser O que o tempo vai dizer O que o tempo vai dizer Para quer saber do meu amor Para saber do meu passado Para saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado Então eu gostava de ouvir os homens e as mulheres Pode ser Para saber do meu passado Para saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Eu amava Mas fui amado Para quer saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado Longe da terra Longe do céu Longe do céu Vai lembrando ao imigrante Na sua terra natal Na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora a saudade sem fim Longe do céu Longe dos céus Longe dos céus Vai vir e no lado de portar Longe dos céus Tem feridez Que um dia há de voltar Para o céu estirei Com só desejo afinal Poder morrer Em Portugal Monge dos céus Vai vivendo a recorrer Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Há no seu pé Um só desejo afinal Poder morrer Em Portugal Ai que saudades eu tenho Da sua pequena aldeia O rosto da sua mãe Terás noite e dia na ideia Vai, Senhor, a sua almanhaça Para esquecer desventuras Vai desviando a tristeza Não gozar de amargura Dois mil dos céus Vai vivendo a recorrer Tem fé em Deus E o que há de voltar Vai, Senhor, a sua almanhaça Quero ouvir Só desejo afinal Poder morrer É importância Quero ouvir Oito doce Vai vivendo a recorrer Tem fé em Deus Tem fé em Deus E o que há de voltar Tem fé em Deus Eu amo o seu pé Um só desejo afinal Poder morrer É importância Oito doce Quero ouvir Quero ouvir Vai vivendo a recorrer Vai vivendo a recorrer Canta, Portugal Canta, Portugal E um dia Há de voltar Há Um só desejo afinal Poder morrer Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Oh, eu só penso em meu pai Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Sei Sei Que este amor Que irá fazer De tu Do eu Esquecer São vocês São vocês Os homens Os homens Os homens Eu quero ouvir Os homens Eu quero ouvir Os homens Todos Quero ouvir Quero ouvir O meu coração Eu quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia E já faz dias que ela levantou o nome Meu coração está sofrendo por amor Perdido estou, bebo, não sei o que faço Longe dos seus abraços, inconformado eu estou Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia E já faz dias que ela me abandonou Meu coração está sofrendo por amor Perdido estou, bebo, não sei o que faço Longe dos seus abraços, inconformado eu estou Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia E a situação sem a minha amada está feia Troca mais uma vazia por uma cheia E a situação sem a minha amada está feia Nova Inglaterra TV 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 Tchau.